Idealizado pela Sociedade Internacional de Nefrologia, o Dia Mundial do RIM é comemorado na segunda quinta-feira do mês de março. O objetivo do evento é aumentar a conscientização sobre a crescente presença de doenças renais em todo o mundo e a necessidade de estratégias para a prevenção e o gerenciamento dessas doenças. O RIM é conhecido como o nosso filtro natural do nosso organismo. Ele tem muitas funções, dentre ele, filtrar o nosso sangue, eliminar as toxinas do organismo, controlar a quantidade de sal e água do nosso corpo, produzir hormônios que evitam a anemia e também doenças ósseas e controlar a pressão arterial. Exatamente por essas inúmeras funções que o nosso RIM tem no nosso organismo, a importância da gente manter eles sempre saudáveis, porque podem gerar várias patologias no nosso organismo, como a doença, a insuficiência renal crônica, as pedras no RIM, como o câncer, entre outras doenças que podem ser acometidas também no RIM. E como que as pessoas que estão nos assistindo podem fazer um trabalho de prevenção, de cuidados com o seu RIM? Eu acho interessante, mais do que a gente entender as doenças, é importante nós entendermos também como evitá-las. Então, a população deve fazer o quê? Manter uma dieta menos salgada. Nós, brasileiros, gostamos muito de uma comida mais salgada, de muitas frituras. Então, o sódio no nosso organismo tende a ser maior. Ter uma alimentação mais balanceada, com a dieta menos sódio, menos sal. A hidratação no nosso organismo é primordial. Nós não devemos esperar ter sede para tomar água. Isso já significa um sintoma de desidratação. Ou seja, criar um hábito de tomar água é essencial também para a função dos nossos RIMs. Diminuir na bebida alcoólica, o tabagismo, praticar exercícios físicos é muito importante também, para ter essa vida saudável do nosso RIM. Mariana, vamos falar um pouco agora sobre como identificar se a pessoa está precisando de um tratamento renal, se o RIM não está funcionando corretamente. Então, a doença renal, ela pode sim ser silenciosa, porém, em muitos indivíduos, ela causa sintomas, né? Como os sintomas mais conhecidos são a frequência ao urinar, a urina com sangue, ou uma urina mais espumosa, a dor ou a ardência, a hipertensão arterial em si também pode ser um sintoma, cansaço, náuseas. Então, assim, são alguns sintomas que podem falar, opa, o RIM não está muito bem, né? São sinais que o nosso organismo está dando para a gente dar uma olhada melhor nesse órgão, né? E é importante também nós estarmos com os exames em dias, o exame de urina, a creatinina, pelo menos em dia, esses exames para estar sabendo que o nosso RIM está em funcionamento perfeito. Como o nosso RIM, ele tem a função de filtrar o sangue, filtrar, controlar a quantidade de água e sódio do nosso organismo, uma das dicas mais importantes e mais valiosas é o uso da água, né? A hidratação do nosso organismo. Em média, as pessoas devem tomar acima de dois litros de água para fazer esse nosso organismo estar em bom funcionamento, porque o RIM, ele pode acarretar outras doenças, a problema nos RIM, pode acarretar outras doenças para o nosso organismo também, né? Então, assim, é importantíssimo a população estar ciente da prevenção dessas doenças, porque são coisas básicas que nós podemos fazer para estar em dia com a nossa saúde renal e também nossa saúde em perfeito estado, né?